Antes de despedir começar, queria só dizer que este vídeo é paticionado pela Solverde. A Solverde é um site de apostas e casino online completamente legal em Portugal. A Solverde tem um bónus de duas vindas de 100% até 100€ no primeiro depósito e 10€ em freebatch quanto a primeira aposta de 5€. Podem usar também o código LEANDRO no registro para terem 100 free spins grátis no casino. Têm os links todos no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a Solverde. Joguem com muita moderação, ninguém vai ficar rico com esta merda. E pronto, agora vamos prosseguir para o vídeo. Olá, meu nome é Leandro Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal de merda. Já sou youtuber há demasiado tempo para ainda não ter lançado nenhum tipo de curso. Portanto, sejam bem-vindos ao curso de como ser youtuber. Portanto, não é novidade nenhuma que esta geração de merda que nós temos se move muito à base do... Já ninguém quer trabalhar, que se fodam os carpinteiros e os canalizadores. Nós queremos é ser tiktokers e youtubers. E como nós temos grandes youtubers e grandes nomes em Portugal no mundo do YouTube que guiam estes jovens, que orientam estes jovens e que dão as indicações certas de como ser um bom youtuber e produzir conteúdo de valor em Portugal. Então, eu vim aqui hoje fazer um tutorial de passo a passo de como é que vocês podem ser os melhores youtubers portugueses baseando-nos nos youtubers de topo. Portanto, o primeiro passo para vocês começarem nesta jornada de sucesso para serem grandes youtubers é criarem o melhor tipo de conteúdo. Ou seja, vocês criarem vídeos fora da caixa, vídeos maturos, vídeos que tragam algo de valor à sociedade e vídeos nunca antes feitos e completamente verdadeiros e sinceros. Portanto, hoje nós estamos aqui, um vídeo pesado, ao mais alto nível. Vocês já sabem, sempre a fazer conteúdo acima da média. Hoje convidei aqui a minha ex-namorada para vir visitar a minha nova mansão. Portanto, ela está aqui à porta. Vamos recebê-la e ver como é que isto corre. Já não te vi há algum tempo, não é, hein? Verdade. Como é que tens a andar? Opa, estás mesmo boa, meu. Foda-se, entra aí, entra aí, estás à vontade. Cuidado só que tens ali um gajo com 35 anos que é meio estranho tipo que passa só à volta dele. Pá, entretanto, também começaste a andar com um gajo de Xanguita. Tens a andar assim mais almada e o caralho. Nós andámos aqui mesmo a viver bem numa zona rica. Temos um campo de golfe ali à frente. Não é? Porque tacadas, não é? Tu lembras de tacadas? Fais que eu gosto sempre de tacar. Estou sempre a tacar. Vamos ali, mas é para a parte que... Não é? Tu... Velhos tempos. Velhos tempos, não é? Olha, cheia de leite. Pai lá, está mesmo boa, mano. Muito boa mesmo. Pronto, aqui é o meu quarto, não é? Como tu podes ver, eu sou uma... A pessoa mais arrumada desta casa, acima da média, sempre, já sabes, aqui... Vários tempos, nós esticávamos. Olha só quem é que tem saudades tu hoje. A minha mãe. Está cheinha de saudades tuas. Vou ligar agora, que ela nem se vai acreditar que desde que nós acabámos, que ela falo de uma cabeça todos os dias. Então, mãe, olha, nem vais acreditar com quem é que eu estou agora. Estás sempre a dizer que estás cheinha de saudade delas. Olha, olha com quem é que eu estou. Olha aí. Que esta merda? Agora, a pergunta que não quer calar, que toda a gente se pergunta, não é? Porque é que nós acabámos. Então, traíste-me... Rafa, corta, corta. Ora bem, estamos aqui para mais um vídeo de Detetor de Mentiras. Como vocês podem ver, nós contratámos um profissional pelo equipamento que nós estamos a utilizar. Nota-se mesmo que isto aqui é feed digno e que este resultado não vai falhar. Vocês já sabem, como sempre, acima da média, trazer conteúdo de alta produção para Portugal. Melhor youtuber de sempre, sem qualquer tipo de dúvidas. Opa, o gênio hidrocarbou na cama? Ai, para... Sim, sim, era, 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 era... Opa, já te envolveste sexualmente com alguma das pessoas desta casa? Não, não, que nojo! Passo número 2, vocês têm de ignorar todo o percurso da língua portuguesa feito até agora e criarem a vossa própria linguagem. Estou em full-by-trip, mano, queria cozinhar. Só temos óleo vegetal. Óleo vegetal que é full cancerous, não-se? Rapazes, nós aqui só comemos merdas vindas dos Himalaias. Um gajo está aqui, depois surgem estes imprevistos, um gajo está aqui todos os dias no grind, sempre a milcar conteúdo, pá, e depois acontecem estes pequenos, estes pequenos steps on the way, que é fudido, um gajo don't know os autolidatings e pronto, e depois falo-me o dia todo, ainda tenho de ir à rotation, depois tenho de voltar para casa e pá, é fudido, depois o número está aí a chegar, temos de ir para o porto, temos de ir tipo boli numa nova stuff, mano, estamos aí a fazer para o nosso da pod, pá, e é fudido, mano, want, you need to stop, mano. Always criticating the legs out, that's it. Vamos agora, vamos continuar, o Rafa vai nos seguir o dia todo, pá, estamos sempre aí a milcar conteúdo e pronto, também temos de ir verificar como é que estão as stats do OnlyFans da UPE. Passo número 3 é achar que toda a gente é que está errada e vocês é que estão certos, ignorando todo o tipo de esquemas e todo o tipo de escândalos em que vocês estão envolvidos, e arranjar uma desculpa de merda, para os justificarem. Visto o que o Rafa disse sobre, pá, esse gajo é um completo palhaço, que não percebe nada, está ali, é um boneco do sistema, o gajo até tinha potencial, faz as merdas dele lá, que eu já tinha visto, aliou a fedorenta ou a merda assim, pá, mas o gajo é um completo palhaço, está ali de mãos dadas com o PS, não é, eles entregam-lhe um intenção de roubar as pessoas e não havia qualquer tipo de intenção nisso, a minha intenção era, pá, simplesmente enriquecer mais um bocado e ter dinheiro para um dia conseguir comprar um carro como o do meu amigo já tinha comprado e eu ainda não tinha dinheiro para isso, portanto, a minha intenção não era roubar ninguém, portanto, vocês não podem ser considerados num crime de homicídio, vocês só podem ser considerados assassinos se vocês realmente tiverem a intenção de matar a pessoa, ok? Se a vossa intenção for só castigar a pessoa por alguma merda má que ela fez, não é homicídio. O próximo passo é depois de vocês enriquecerem com vários tipos de esquemas, fazerem uma espécie de medição de pilinhas com os vossos colegas de casa e esfregar na cara das pessoas, vocês é que são bons e os vossos carros é que fazem barulho. Vocês sabem, sou acima da média, temos sempre carros acima da média, não é como aqui como o meu colega que tem carros de brincar. Aqui são carros que fazem barulho. Não me digas que agora vais lançar um curso como fazer barulho. Acima da média, acima da média, meus amigos. O próximo passo é mostrarem um estilo de vida completamente fora do normal e qualquer tipo de pessoa ao ver aquilo fica aliciada e depois quando chegar a hora de justificar, inventem. Quais são os teus business? Tenho bem da business, estou sempre aí no business, sou um gajo de business, sou um businessman. Tenho alguns investments, tenho uma carteira de investments e uns negócios aqui e ali. Também tenho uns apartments, comprei e não vou mostrar em vídeo porque acho que não se deve mostrar coisas pessoais, embora eu documento a minha vida 24-7 e mostre todo tipo de luxo que eu tenho, mas investi em imobiliário e não vou mostrar porque investi em imobiliário e não vou mostrar porque investi em imobiliário e não vou mostrar porque investi em imobiliário e sai da business, fica no sai da business off the tables. Mas tenho vários investments, criptos, tenho cenas, tenho boé das cenas. O pessoal pergunta boé e eu tenho um vídeo, ou eventualmente tenho de fazer um vídeo sobre os meus investments, mas pronto, também digam aí o que é que vocês, como é que é preciso ter muito cash para sustentar esse lifestyle. E, ah pá, mas é com os business, um gajo está sempre aí no business. É business? Business atrás de business. O próximo passo é, depois de terem tido um dos maiores escândalos nacionais de burlas, darem uma pausa para mostrar que vocês são pessoas diferentes e recuperaram e agora estão com novas intenções e começar a preparar a nova forma de ganhar dinheirinho, não é? E essa forma tem de ser algo inovador, nunca antes feito noutro lado do mundo, ou se já tivesse sido feito noutro lado do mundo, façam igual, mas mais podro. Mas, guys, preciso disso. Esta novidade que eu tenho andado a esconder nos últimos tempos, foi para isto que eu andei a treinar nos últimos dois anos, tenho andado muita gente aí a comentar, a mandar mensagem que eu devia lutar com tal de número, mas que se foda, né, ele ainda foge que é que eu quito os bilhetes, ou então dá empate, finalmente. Ai, oh Leo, podes apagar a parte onde estou de vestido? Eu me sinto muito confortável. Não, é pior, mano, caga nisso. Está bem, Fanny, está bem? FUNNY 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 FUNNY